Oitenta anos Até que enfim, hoje está realizado Aumentou mais um Estado Pra compor a união Mas como é belo, como é sensacional Já brilhou mais uma estrela Na bandeira nacional Mas como é belo, como é sensacional Já brilhou mais uma estrela Na bandeira nacional Neste momento quero parabenizar Todo o povo do lugar E ao chefe da nação Há todos que, sem cansar, sempre lutar A vitória conquistaram Conseguindo a divisão Mas como é belo, como é sensacional Pois a cidade morena Transformou-se em capital Mas como é belo, como é sensacional Pois a cidade morena Transformou-se em capital Quero também, com toda sinceridade Falar sobre uma cidade Que melhor não pode haver A Cuiabá, capital de Mato Grosso Pedaço de João Colosso Que jamais posso esquecer Mas como é belo, como é sensacional Pois ainda permanece o nome tradicional Mas como é belo, como é sensacional Pois ainda permanece o nome tradicional Acho que como é o Rio de Janeiro Comprisadas A CIA e a Cierrez É BINHA A CIOAM O que é isso?